E aí, jovens, voltamos, voltamos para a nossa segunda aula, né, aos vivos em definitivo. E aí, galerinha, galera lá de Dom Inocenso, Dom Inocenso já saiu, Palmeira do Piauí. São Pedro do Piauí, tá? A gente estava respondendo questões envolvendo o gráfico, né, o gráfico, tá, o materialzinho já aparecendo aí para você. Olha só. Olha essa estrutura aí, né, essa questão engana muita gente, né, essa questão engana muita gente. Se f de x igual a a mais b seno de x, tem com o gráfico, né, tá aí o nosso gráfico. Qual é o detalhe, gente? Analisem o gráfico, tá, gente? Perceba que o gráfico, jovens, ó, ele começa, tá, decaindo, né, ó. Ele atinge um valor mínimo e volta a subir, né, beleza? Isso aqui, gente, né, pela estrutura da repetição, não parece nenhum dos gráficos, né, que a gente já estudou. Porque ele começa até caindo, né, começa caindo, tá certo? Aí, galera, ele pergunta, então, o valor de a e b, né, ele quer saber a e b. Olha só, meu povo. Cadê o gráfico? O gráfico da minha função está entre 3 e menos 1. O gráfico da função está entre 3 e menos 1. Então, a gente tem algumas opções. Para montar um sisteminha. Meu povo, a menos b. Por que menos b? Porque o b é quem está multiplicando o seno. E a função já começa caindo, então, meu b é negativo. a menos b, galerinha, igual a 3. E o meu a mais b é igual a menos 1. É igual a menos 1. Olha aí. De cara, a gente já consegue identificar o valor de a, né, não? De cara, a gente já consegue identificar o valor de a. Tá certo? O valor de a, jovens. Acompanha comigo, nosso sisteminha. Simplifica aqui, b com b. a mais a, 2a. Igual a 3 somado com menos 1. Olha o jogo de sinal. Fica 3 menos 1, que dá 2. 2a igual a 2. a igual a 1. a é 1. Com base nisso, você escolhe qualquer uma das equações e substitui. Vou pegar e substituir na segunda. Vou pegar e substituir na segunda, né, ó. a igual a 1. A gente tem a segunda equação, que a mais b é igual a menos 1. O a é 1. Mais b, que é igual a menos 1. Então, o nosso b é menos 1, menos 1. Olha só. Nosso b é menos 2. Olha aí, ó. a é 1 e b é menos 2. Letra d, jovens. Letra d de dedicado. Tá? Letra d de dedicado. Galerinha. Eu vou pedir bem que a ajuda da produção, rapidão. Produção me dá 3 minutos, bem. Até sim. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nessas condições Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto